Boa tarde, meu nome é Ronald Alves, sou professor de língua portuguesa da Escola Intermediária Sérgio de Brito Cavalcante. Estou aqui hoje com essa função de revisar um pouco os conteúdos que estão sendo trabalhados no decorrer do bimestre, com a nossa avaliação que se aproxima aí. Então, partindo para o sexto ano, nós vamos começar com a pontuação, o assunto que vocês conhecem bastante. Então, a exclamação, que é usada para indicar espanto, admiração e surpresa. A vírgula, que é usada quando se dá uma pequena pausa, separando palavras e frases. O ponto final, que é, que indica o fim de uma oração. O ponto de interrogação, usado quando a frase indica uma pequena pergunta. O travessão, usado para indicar o início de uma fala de um personagem. O ponto e vírgula. Indica uma pausa maior que a vírgula. Exemplo. A esposa saiu mais tarde de casa. Ficou limpando o quarto. Então, dá mais ênfase ao sujeito aí, à palavra. Os dois pontos. Anuncia uma citação. Então, dá ênfase a uma citação de algum autor, de algum poeta. Então, vamos lá ver as funções da vírgula e seus exemplos. Separar termos que possuem a mesma função sintática na oração. Então, observe. O menino berrou, chorou, esperneou e, enfim, dormiu. Então, eu tenho aí classes gramaticais diferenciadas. Artigo, substantivo e verbo logo após. Letra B. Isolar o vocativo. Então, me encarar o vocativo. Não há mais o que se dizer. Isolar o aposto. O aposto é aquele que dá função de ênfase ao substantivo. O João, ex-integrante da comissão, veio assistir à reunião. Então, observe que a vírgula aí, ela dá esse sentido de pausa para dar ênfase ao sujeito, dar adjetivos, chamar a atenção do leitor. Ponto final. O utilizado já está dizendo o nome ponto final para finalizar algo, finalizar a oração. É usado ao final de frase para indicar uma pausa total. Não quero dizer nada. Eu amo a minha família. Então, ah, professor, no ponto final, acabou o texto. Não, no ponto final, ele pode ter continuidade de outra oração, mas ele finaliza a ação dessa frase. O contexto dessa frase, o que ela quer passar. E utilizado também abreviaturas. Senhora, senhor, limitada, número, adjetivo, substantivo, que a gente costuma falar, subis. E observação também dá essa finalização, o ponto final. Ponto de interrogação. Aquele que interroga, aquele que pergunta. Formular perguntas diretas. Você quer ir conosco ao cinema? Você quer ir conosco à hiponema? Você quer ir conosco à escola? O que todo mundo está querendo desejar é a escola. Desejam participar da festa de confraternização? Então, ele faz essa pergunta. Vocês desejam participar da festa de confraternização? Vocês desejam participar das aulas online? Então, ele interroga. Para indicar surpresa, expressar indignação ou atitude de expectativa diante de uma determinada situação. O quê? Então, acredito que você tenha feito isso. Então, atitude de indignação, daí do sujeito. Por que você fez isso? Não esperava que fosse receber tantos elogios. Então, ela ficou surpresa com tantos elogios que ela recebeu. Será que merece tudo isso? Então, o sujeito se perguntou quantos elogios que ele recebeu. Então, essa surpresa. O ponto de exclamação. Esse sinal de pontuação é utilizado nas seguintes circunstâncias. Depois de frases que expressam sentimentos distintos, tais como entusiasmo, surpresa, súplica, ordem, horror e espanto. Iremos viajar. Então, o sujeito falou entusiasmado que iria viajar. Vamos estudar. Então, vamos ter entusiasmo aí, gente, os alunos aí que estão em casa. Vamos estudar. Foi ele o vencedor. Surpresa. Foi ele o vencedor. Por favor, não me deixe aqui. Então, pedido de súplica. Para não deixar a pessoa naquele lugar, naquele local. Que horror. Não esperava tal atitude. Então, esse espanto. E aí, uma imperatividade, seja rápido. Uma ordem. É isso. Então, o ponto de exclamação, ele dá uma ideia de expressar sentimentos. Podemos observar entusiasmo, surpresa, súplica. O contexto que a frase, ela quer passar. Ela quer transmitir. Depois de vocativos e algumas interjeições. Ui. Então, aí, é uma interjeição. Que susto você me deu? Foi você mesmo? Olha aí, o vocativo, garoto. Então, ela chama a atenção do garoto. Foi você mesmo, garoto? Foi você mesmo, garota? Foi você mesmo, Ana? Então, ele faz essa pergunta. Nas frases que exprimem desejo. Ó Deus, ajude-me. Ó meu Deus, ajude-me. Então, ajude-me a passar essa pandemia. Para nós nos encontrarmos logo. Não é isso? Ponto e vírgula. É usado para organizar, podemos dizer assim, separar itens relacionados a substantivos, como a matemática se divide em geometria, álgebra, trigonometria e financeira. Não é isso? O ensino médio se divide em primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Então, faz essa organização aí ao substantivo que se refere, ao núcleo. Separar um período que já se encontra dividido em por vírgulas. Então, separar um período. Eu tenho mais de um período aí. Então, vamos separar por vírgulas. Ele não disse nada. O verbo disse aí. Apenas olhou ao longe. Olhou outro verbo. Sentou por cima da grama. Sentou outro verbo. Queria ficar sozinho com seu cão. Então, queria ficar. Que me dá ideia aí de uma locução verbal. Não é isso? Então, observe que eu tenho aí quatro orações. Aí, se ele não disse nada, apenas olhou ao longe. Sentou por cima da grama. Queria ficar sozinho com seu cão. Então, é mais de uma oração. Esse ponto e vírgula também dá essa função de separação. Aspas. São usadas para indicar uma citação de alguém. A ordem para fechar a prisão de Guatanamo mostra um início firme. Ainda na edição, os 25 anos do MST e o bloqueio de 2 milhões de dólares do oporto no exterior. E a carta capital online. Então, observe aí a ênfase que se dá. A ordem para fechar a prisão. A citação de alguém. Então, começa com aspas e finaliza com aspas. Em expressões estrangeiras, neologismos e gírias. Então, os gírias são as linguagens coloquiais que se criam de acordo com o nosso cotidiano. A nossa língua materna. Então, nada pode ser com a propaganda do outdoor. Nada pode ser com a propaganda do outdoor. Então, expressões estrangeiras, neologismos e gírias. Que são bastante utilizadas. Principalmente nos diálogos entre o WhatsApp. Nós utilizamos muito essas gírias. E retiramos também, colocamos o VC. Então, isso aí são expressões que são utilizadas no nosso cotidiano. Reticências. São usadas para indicar a supressão de um trecho, interrupção ou dar ideia de continuidade ao que se estava falando. Onde está ela, amor? A nossa casa? O bem que neste mundo mais inveja? O brando ninho aonde o nosso beijo? Será mais puro e doce que é uma asa? Então, observem aí que todos esses sinais de pontuação, a maioria deles expressam um sentimento. De acordo, claro, com o texto. O que ele quer passar, o que ele quer transmitir. E então, vem um sentimento de alegria, de paz, de felicidade, de amor. Poderia dar uma continuidade aí. Eu gostei da nova casa. Então, ela dá ênfase ao quintal. Mais do quintal. Então, ela gostou mais desse espaço, que era o quintal. O travessão é indicado para indicar a mudança do interlocutor em um diálogo. Então, é a fala de um sujeito. Quais ideias você tem para revelar? Então, a resposta. Não sei se serão bem-vindas. Não importa. O fato é que assim você estará contribuindo para a elaboração desse projeto. Outro exemplo aí. Colocar em evidência uma frase, expressão ou palavra. O prêmio foi destinado ao melhor aluno da classe. Então, ele dá ênfase. Por que esse aluno? Uma pessoa bastante esforçada. O aluno era o melhor da sala. Então, ele ganhou esse prêmio. Gostaria de parabenizar a pessoa que está discursando. Então, por que a pessoa está parabenizando? É o meu melhor amigo? É o meu melhor colega? É o meu melhor companheiro naquela sala? Na nossa vida? Então, ele dá essa ênfase aí. Bom, gente. A gente tem um assunto de entonação e pontuação, que é importantíssimo. Vocês podem observar que, em algumas frases que eu li, eu usei a entonação mais suave e a entonação mais grave. Então, isso faz com que o leitor possa interpretar melhor, como também o ouvinte. Entender melhor o que está sendo lido ali. Falar alto ou baixo é a intensidade da minha voz. Dependendo do texto que eu quero falar e que eu quero ler. Bom, vamos lá com Cecília Meileres, O Cavalinho Branco. À tarde, o cavalinho branco está muito cansado, mas há um pedacinho do campo onde é sempre feriado. O cavalo sacode a crina loura e comprida e nas verdes ervas atira sua branda vida. Seu relincho estremece as raízes e ele ensina aos ventos. A alegria de sentir livre seus movimentos. Trabalhou todo dia, tanto, desde a madrugada, descansa entre as flores, cavalinho branco, da crina dourada. Então, esse excelente poema de Cecília Meileres. Isso, vamos observar aí o quanto é utilizada a entonação. A entonação mais suave. O tempo de Marquitana. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são seis horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram cinquenta anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada inútil das horas. Então, o Marquitana dá ênfase aí ao aproveitamento desse tempo que é a vida. A vida curta. Isso, então, é viver sem olhar o amanhã. Então, ele dá essa ideia, essa interpretação aí e valorizar essa questão do abraço, esse carinho. E, principalmente, em tempo de pandemia, como estamos vivendo. Então, esse texto dá essa reflexão, a valorização do tempo. Vamos agora entrar no processo de formação de palavras que já entram em outra série. Isso, gente, acredito que no sétimo ano ele está sendo trabalhando o processo de formação de palavras. Esse slide está descendo de sexto a nono ano. A língua portuguesa dispõe de diferentes processos de combinação de morfemas para formar novas palavras. Então, a palavra primitiva é o náisei da palavra. Costumo sempre falar isso. A palavra primitiva é o náisei. Então, podemos dizer exemplos aí de dia, casa e flor. Então, essa palavra primitiva, ela vai derivar. Palavras derivadas. Então, vamos lá. De dia, diário. De casa, casarão. E de flor, folheira. Então, observem que a palavra primitiva me deu derivações. Então, por isso que eu falo, a palavra primitiva é aquela que náise. E vai desenvolvendo outras palavras na língua portuguesa. Derivação. A derivação na formação das palavras novas derivadas a partir de palavras que já são primitivas, que já são existentes na língua portuguesa. Há diferentes tipos de derivação. Então, a prefixal, nós colocamos esses dois nomes aí, porque algumas gramáticas usam a prefixação. Então, é preciso estar ligado aí. Prefixal ou prefixação ocorre quando há acréscimo de um prefixo a um radical. Então, ele antecede o radical, o prefixo. Então, utilizamos aqui alguns exemplos de prefixos. Afiliar, prefixo a, e filiar, a palavra primitiva, anaeróbico, anti-mão, anti-prefixo, anti-inflamatório, ante também um prefixo, autoavaliação, bicarbonato. Então, a autoavaliação aí, ela entra, a autoavaliação alta entra como o prefixo, o bicarbonato, o b, contracorrente, contra, descriminar, o des, é o prefixo, desfavorável, desfavorável, imprescindível, in, é o prefixo, interlocutor, inter, é o prefixo, e predominar, pré, é o prefixo, e reaver, ré, é o prefixo. Então, observem que se eu retirasse os prefixos, as palavras tinham sentido. Filiar, aeróbico, mão, inflamatório. Então, isso aí, o prefixo é o acréscimo, de um afixo antecedente. Dessa forma, posso dizer que o sufixo é o elemento que se agrega após o radical. Então, o prefixo, ele vem antes, o sufixo, ele vem depois, para modificar o significado. Então, calma, passa a ser calmamente. Agitada, passa a ser agitadamente. Tranquila, passa a ser tranquilamente. Antiga, antigamente. Possível, possivelmente. Real, realmente. Então, observem também como o prefixo, o sufixo, se ele for retirado da palavra, ele não tem mudança de sentido. Calma, agitada, tranquila, antiga, possível e real. Então, é só o acréscimo, não é isso? Mas não altera o sentido da palavra, como vocês estão vendo aí nos exemplos. Então, derivação, prefixal e sufixal, eu tenho os dois na palavra primitiva, no nosso núcleo. A derivação, prefixal e sufixal, existe quando um prefixo e um sufixo são acrescentados à palavra primitiva, de forma independente. Ou seja, mesmo sem a presença de um desafixo, a palavra continua tendo significado. Exemplo, deslealmente. Se eu tirar o des, fica lealmente. Se eu tirar o mente, fica desleal. Então, as duas têm sentidos. Você pode observar que os dois afixos são independentes. Ou seja, existem as palavras desleal e lealmente. Então, deslealmente existe, desleal existe. Então, leal também existe. Então, é prefixo e sufixo. São os dois afixos em uma palavra primitiva. Derivação parassintética. Então, aí tem essa alteração. Observem que a palavra primitiva, que a gente sempre costuma falar no meio, nós costumamos falar no meio, ela tem uma alteração. Desaparece aí uma vogal, uma consoante. Então, desalmado, entristecer, abençoar, amanhecer, anoitecer, entardecer, envelhecer, envernizar e enrijecer. Observem que, se eu retirar o prefixo des, fica almado. Essa palavra não existe, no padrão da língua portuguesa. Entristecer. Ah, professor, triste existe, mas o e já pertence ao sufixo. Então, triste sem o e não existe. Eu preciso dar essa vogal e para a palavra ficar triste. Então, não dá sentido aí. Observem essa retirada desses prefixos e sufixos que estão marcados de vermelho. A palavra primitiva, que está ao meio, ela não tem sentido. Então, a derivação parassitética é isso. Quando há a presença dos dois, simultaneamente, e a palavra primitiva, ela não tem sentido. Então, você pode observar, a derivação parassitética só acontece quando os dois malfemas se unem no radical simultaneamente. Então, preciso dos dois para acontecer uma derivação parassitética. E a alteração da palavra muda de sentido. Não existe sentido para a palavra. E na derivação prefixal e sufixal, a retirada do prefixo e sufixo, existe um sentido na palavra. Então, essa questão da ITA, dá para a gente tirar dúvidas aí, analisa a opção que apresenta somente a palavra formada por derivação parassitética. parassitética. Então, prefixo e sufixo simultaneamente. Então, quando nós estamos em uma avaliação, nós precisamos ganhar tempo. Não é isso? Então, essa questão desvalorização, avistar, resfriado, reintegração, infelizmente, observem que a palavra infelizmente é uma derivação prefixal e sufixal, porque se eu retirar o prefixo e sufixo feliz, tem sentido. Então, já é aí eliminada a alternativa A. Não é isso? Letra B, expropriar, entortar, amanhecer, desalmado e ensurdecer. Já estamos dando dica aqui, né? A palavra amanhecer e desalmado estavam no slide e corresponde à derivação parassintética. Vamos lá. Ensurdecer, expropriar. Então, já dá a ideia que a letra B é a correta. Vamos observar a letra C. Escolarização. Então, é um sufixo aí, não é derivação parassintética, a letra C está eliminada. Letra D, desigualdade. Endurecer, alfabetizar, abençoar e subiscar. Então, observem, subiscar existe um sufixo, então é eliminado também. Administração, entretela, contrabalançar, semicondutor, relembrar. Observem que semicondutor é um prefixo. Então, observa a palavra aí, gente, e elimina. Eu só quero palavras com derivação parassintética, então eu vou ganhando tempo. Então, a letra B é a que está correta. Indica alternativa cuja palavra é formada também por derivação parassintética. Então, emagrecer, subgerente, riacho e desvalorização. Observe que emagrecer, eu tenho o prefixo E, e o sufixo EC. Subgerente, eu tenho o prefixo sub, riacho, eu tenho o sufixo acho, e desvalorização, eu tenho o prefixo des, e o sufixo desvalorização. Desvalorização, isação é o meu sufixo. Então, emagrecer é a derivação parassintética, porque não existe magre, existe magro ou magra. Existe valor na letra D, A, I. Então, se eu tirar o des, isação, o valor permanece. Então, a derivação prefixal é sufixal. Na letra B, eu tenho uma derivação prefixal, e na letra C, eu tenho um sufixal, que é acho. Então, emagrecer é a alternativa correta. Vamos agora para o uso de Z ou S. Nomes próprios, como Baltazar, Luísa, Tereza e Souza. Ah, professor, eu já vi nome Souza com Z. Isso aí não é específico, o uso desse Z aí. E nomes próprios, nós vemos vários nomes escritos com Z, e com S também. Louise é escrito com S. Também pode ser escrito com Z. Então, existe também essa especificidade na língua portuguesa. Adjetivos terminados com sufixo. Goianiense, caprichoso, famoso, teimoso e amorosa. Então, observem os adjetivos terminados com sufixo. Eles são escritos com S. Adjetivos com sufixo ex e esa. Burgo, burguês e burguesa. China, chinês e chinesa. Campo, camponês e camponesa. Então, os derivados aí, eles são escritos com S. Subjetivos designativos de títulos de nobreza. Barão, baronesa, príncipe, princesa, e duquesa, então, aí, o masculino e o feminino, eles são escritos com S. Subjetivos cognatos de verbos terminados em D. Defender que vem de defesa. Surpreender que vem de surpresa. E prender que vem de presa. Então, subjetivos cognatos de verbos terminados em D, eles são escritos com S. Então, prestar atenção. Prefixo e sufixo, né, está sendo um assunto bastante abordado. E o qual facilita bastante aí essa questão de ortografia. Subjetivos com sufixo ex, esa, iuze, catequese. Né, poetisa e virose. Então, subjetivos com sufixo ex, são escritos com S. Verbos derivados de palavras cujo radical termina em S. Verbos derivados, ok? Atrasar, que vem de atrás. Vaso, extravasar. Análise, analisar. Então, verbos derivados de palavras cujo radical termina com S. Nós podemos estudar muito essas regras aí. E ter esse trabalho de escrever, principalmente, fundamental 2, ler. Porque isso aí vai melhorando cada vez mais a nossa escrita. E vai tirando as nossas dúvidas aí se é escrita com Z ou S. Ok? A leitura é primordial. Após ditongos. Coisa, lousa, pouso e náusea. Então, é escrito com S também uma regra aí do uso. Formos do verbo por e querer e seus derivados. Pus, depois, puseste, compuseste, quis e quiseste. Então, verbo por e querer e seus derivados, eles são escritos com S. Palavras com diminutivo. A diminutivo de casa. Se casa é escrito com S, casinha vai ser escrito com S. Mesa é escrita com S. Mesinha vai ser escrita também com S. E vaso, vazinho também é escrita com S. Então, palavras no diminutivo grafadas com S. De verbos com S. E substantivos também. Palavras derivadas em zal, zinho e zito. Café, zal, cafezinho e cafezito. Então, toda essa família derivada é escrita com Z. Árvore, diminutivo de árvore, arvorezinha. Então, as palavras derivadas aí, o uso é de Z. Derivadas de palavras cujo radical terminadas em Z. Raiz é escrita com Z. Então, enraizado será escrita com Z. Vazio com Z. Esvaziado será escrita com Z também. Sufixo ex e exa, substantivo abstrato. Vamos lá. Acidez, ácido. Mudez, mudo. Riqueza, que vem de rico. Beleza, que vem de belo. E leveza, de leve. Então, substantivo abstrato, escrito com ex. Então, observem aí o substantivo abstrato de ácido. Acidez, não é isso? Então, escrito com Z. Verbos terminados em isar e substantivos terminados em isação. Banal, verbo banalizar, banalização. Civil, verbo civilizar, civilização. E setor, setorizar, setorização. Então, todos escritos com a letra Z. Verbos terminados. Verbos terminados. Bom, gente. Desculpem, aqui vamos para as questões. Observe esse texto aí. A composição de um medicamento. Podemos começar a trabalhar os gêneros textuais. Então, observe a composição. As informações ao paciente. O produto, quando conservado em locais frescos e bem ventilados, tem validado de 12 meses. É conveniente que o médico seja avisado de qualquer efeito colateral. Indicações no tratamento das anemias. Contra indicações. Não deve ser tomado durante a gravidez. Efeitos colaterais. Pode causar vômito e tortura em pacientes sensíveis ao ácido fólico da fórmula. Posologia. Adulto, um comprimido duas vezes ao dia. E crianças, um comprimido uma vez ao dia. Então, são os cuidados aí. Que toda bola, ela vem escrita. Determinar os medicamentos. E o laboratório que é em pharma. O qual informa aí o doutor de Rídeira. Então, no texto, a palavra composição, ele indica. Já vamos, voltando aqui ao slide. Composição, observamos diversos tipos de vitaminas. Utilizados aí. Substâncias. Então, qual a alternativa que se encaixa aqui? As situações contraindicadas do remédio? Não. Isso aí já está na outra parte. As vitaminas que fazem faltar o homem? Os elementos que formam remédio? Os produtos que causam anemias? Então, observem que o que se encaixaria é os elementos que formam remédios, né? O remédio aí. A composição está escrita com os tipos e as suas quantidades. Então, a letra C é a correta. O sabiá sou eu. Essa era a palmeira. Então, esses balões aí que sempre expressam sentimento, né? Podemos observar o sabiá sou eu. Dá uma ideia que o sabiá está ali sozinho. É pensativo. Essa era a palmeira. Dá uma ideia de saudade. E a expressão, a figura que estamos vendo aí é algo que foi cortado. Então, a preservação do homem, pode ser, que não está sendo existente com a natureza. Então, o texto chama a atenção nesse sentido. Vamos à alternativa. O autor desse quadrinho pretendeu chamar a atenção para a necessidade de preservar as árvores, a poesia canção do S.L. que fala da terra, vida de passarinho solitário, ou volta do sabiá para a sua casa, né? Então, a volta do sabiá para a sua casa não se encaixa porque, infelizmente, o sabiá não tinha mais casa nesse momento, né? A árvore, ela foi cortada. Então, a necessidade de preservar as árvores é o que se encaixa. A poesia canção do S.L. não tem a apresentação aí nessa charge. A vida de passarinho solitário. Não, né? Então, a necessidade de preservar as árvores é que essa charge nos ensina. A raposa e o cancão, né? Passaram a manhã chovendo e o cancão, todo molhado, sem poder voar, estava tristemente pousado à beira de uma estrada. Veio a raposa e levou-o na boca para os fininhos. Mas o caminho era longo e o sol ardente. Mestre cancão enxugou e começou a cuidar do meio de escapar a raposa. Passam perto de um povoado. Os meninos que brincavam começam a dirigir desaforos à astuciosa caçadora. Vai o cancão e fala. Comadre, raposa, isto é um desaforo. E se eu fosse você, não aguentava. Passava uma descompostura. A raposa abre a boca no impropério terrível contra a criançada. O cancão voa, pousa, triunfantemente no gário e ajuda a vaiá-la. Então, observamos aí esse impropério, que é um substantivo masculino. Uma ofensa que é lançada a determinada pessoa. Esse impropério aí. Pode ser que a raposa lançou uma ofensa contra a criançada. No final da história, a raposa foi corajosa, cuidadosa, esperta ou ingênua. Vamos voltar. A raposa abre a boca no impropério terrível contra a criançada. O cancão voa, pousa triunfantemente no gário e ajuda a vaiá-la. Ela foi ingênua. Não é isso, gente? A alternativa que se encaixa é que ela foi ingênua. Ela não foi corajosa. Até porque ele foi embora cuidadosa, esperta. E ele passou a vaiá-la. Então, a letra D é quem se encaixa. Lições em casa. Você já notou que muitos bichos preferem ficar em turma? Vivendo em grupo, os mais velhos protegem os mais novos. E os filhotes aprendem a encarar a vida na mata observando os adultos. Com os humanos acontece a mesma coisa. Rodeado pelos familiares, nos sentimos protegidos. Deles recebemos carinho, cuidados e aprendemos uma porção de coisas. O texto tem a finalidade de ensinar uma brincadeira, divertir o leitor, fazer um convite ou informar sobre alguns hábitos. Voltar. Você já notou que muitos bichos preferem ficar em turma? Vivem em grupo, os mais velhos, protegem os mais novos. E esse texto já dá o nome de lições em casa. Então, ele ensina uma brincadeira, ele diverte o leitor, ele faz um convite. Não, ele informa sobre alguns hábitos. Então, a letra D é a que é a correta. Continho. Era uma vez um menino triste, magro e barrigudinho. Na sua alheira danada de meio dia, Ele estava sentado na poeira, no caminho, imaginando bobagem. Quando passou um vigário a cavalo. Você aí, menino, para onde vai essa estrada? Ele não vai não. Nós é que vamos nela. Engraçadinho, numa figa. Como você se chama? Eu não me chamo, não. Os outros é que me chamam de Zé. Então, até um texto bastante irônico, né? Com a linguagem coloquial aí. Há traços de humor no trecho. Letra A. Era uma vez um menino triste, magro, na linha 1 aí. Ele estava sentado na poeira do caminho, linha 3. Quando passou um vigário, linha 4. Ele não vai não. Nós é que vamos nela. Há traços de humor no trecho. Podemos observar que esse humor está na letra D, né? Ele não vai não. Nós é que vamos nela. Isso, então, dá uma ideia do sentido engraçado. Um humor engraçado. E até o mesmo tempo irônico. Depende da interpretação ao qual nós damos aí ao texto. O que disse o passarinho? Um passarinho me contou que o elefante brigou com a formiga só porque, enquanto dançavam, segundo ele, ela pisou no pé dele. Um passarinho me contou que o jacaré se engasgou e teve de cuspí-lo inteirinho quando tentou engolir. Imaginem só um porco espinho. Um passarinho me contou que o namoro do tatu e a tartaruga deu num casamento de fazedor, cada qual ficou morando em sua casca, em vez de morar numa casa só. Um passarinho me contou que a ostra é muito fechada, que a cobra é muito enrolada, que a arara é uma cabeça oca e que o leão marinho é uma foca. É a foca. Chô, chô, passarinho. Chega de fofoca. Então, observem a essa última frase. A pontuação usada no final do verso, e que o leão marinho e a foca, linha 20, sugere que é o passarinho. Vamos lá, linha 20. A pontuação usada no final, o que o leão marinho e a foca. E que o leão marinho e a foca dá a ideia de continuar ali com a reticência. Ele está cansado, ele está confuso, não tem mais fofocas para contar. Ainda tem fofocas para contar. Se dá uma ideia de continuidade, ele ainda tem fofocas para contar. E o que o leão marinho e a foca. Então, observem aí essa reticência. Dá uma ideia de continuidade, algo que ainda vai acontecer, o que está acontecendo. O hábito da leitura. Importantíssimo, não é, criançada aí, da metal 2. A criança e o pai é o pai do homem. A frase do poeta inglês William ensina que o adulto conserva e amplia qualidades e defeitos que adquiriu quando criança. Tudo o que se torna um hábito dificilmente é deixado. Assim, a leitura poderia ser uma mania prazerosa, um passatempo. Você, coleguinha, pode descobrir várias coisas. Viajar por vários lugares, conhecer várias pessoas e adquirir muitas experiências enquanto lê um livro, jornal, gibi, revista, cartazes de rua e até bula de remédio. Dia 25 de janeiro foi o dia do carteiro. Ele leva ao mundo inteiro várias notícias, intimações, saudades, respostas. Mas tudo isso só existe por causa do hábito da leitura. E aí, vamos participar de um projeto de leitura? E está chegando os projetos de leitura aí, viu, Fundamental 2? Vamos nos atentar, né? No trecho, ele leva ao mundo inteiro. A palavra sublinhada refere-se ao... Linha 12. A palavra aqui não está sublinhada, mas ela leva ao mundo inteiro. Ele leva ao mundo inteiro. O leva é a palavra sublinhada. Quem leva ao mundo inteiro? Letra A, carteiro, o jornal, o livro, o poeta. Então, quem tem esse papel de levar ao mundo inteiro essas mensagens? Segundo o trecho aí. É o carteiro. A letra A aqui se encaixa. Pepita e piaba. Lá no fundo do rio, vivia Pepita. Uma piaba humildinha. Mas Pepita não gostava de ser assim. Ela queria ser grande e bem grandona. Tomou pílulas de vitamina. Fez ginásticas de peixe. Mais nada. Continuava miudinha. O que é isso? Uma rede? Uma rede no rio? Os pescadores? Ai, ai, ai. Foi um corre-corre. Foi um nada-nada. Mas... Muitos peixes ficaram presos na rede. E Pepita? Pepita escapuleu. Ela nadou, nadou, para bem longe dali. No trecho. Lá no fundo do rio, vivia Pepita. A expressão sublada dá a ideia de... Lá no fundo do rio, causa, explicação, lugar e tempo. Ela me dá uma ideia de lugar, né? Onde Pepita está. Lá no fundo do rio. Não é isso, gente? Então, nada de causa, explicação e tempo. Eu estou falando, vai, fundo do rio, onde vivia Pepita. Então, o trecho me dá uma ideia de lugar. Feias, sujas e imbatíveis. Fragmento. As baratas estão na terra há mais de 200 milhões de anos. Sobrevivem tanto no deserto como nos polos. E podem ficar até 30 dias sem comer. Vai encarar? Férias, sol e praia são alguns dos bons motivos para comemorar a chegada do verão e achar que essa é a melhor estação do ano. E realmente seria, se não fosse por um único detalhe. As baratas. Assim como nós, elas também ficam bem animadas com o calor. Aproveitam a aceleração de seus processos bioquímicos para se reproduzirem mais rápido. E claro, para passarem livremente por todos os cômodos de nossas casas. Nessa época do ano, as chances de dar de cara com a visitante desejada, ao acordar durante a noite para beber água ou ir ao banheiro, são três vezes maiores. Então, cuidado aí, criançada, com essas baratas, né? Exterminem elas. No trecho, vai encarar, linha 2. O ponto de interrogação tem um efeito de... Esse texto tem um efeito de quê, gente? De apresentar, de avisar, desafiar ou questionar. Ah, ele tem uma função de avisar, né? De acordo com as baratas. Ter esse cuidado com as baratas. Mas esse vai encarar, ele dá uma ideia de desafiar. Então, a alternativa C é a que está correta. No texto, meu diário, frases como Pai é um negócio fogo, o Beto é um maior fogado. Mix só a brincadeira. Indica um tipo de linguagem utilizada mais por... Então, se eu estou escrevendo Pai é um negócio fogo, é um idoso, é um professor, é uma criança, é um cientista. Já dá uma ideia aqui, é a criança que está escrevendo aí, né? O filho, o Beto é o maior fogado, que pode ser o irmão de Beto. Ou Mix só a brincadeira. Isso, então, a letra C é que está indicando aí o sujeito, né? Isso, que está escrevendo esse trecho. Bom, gente, passando agora para o nosso penúltimo assunto, né? Essa aula. Precisamos conhecer um pouco de verbo de ligação para depois passar para predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Então, o verbo de ligação é aquele que indica estado ou liga o sujeito a uma característica. Então, eu vou trazer algumas frases aqui para que vocês possam entender. Meu irmão é trabalhador, então eu procuro logo o verbo. O verbo aqui é o E, né? Meu irmão é trabalhador, então é trabalhador será o meu predicado. Eu estou exausta. Eu estou exausto. Então, estou é o meu verbo. Logo, estou exausto é o predicado. Seu pai parece nervoso. Então, parece é o meu verbo. Parece nervoso é o meu predicado. Eu ando cansado. Então, eu tenho aqui uma locução verbal, né? Observe. Locução verbal não, desculpem. Eu ando cansado, mas ando cansado é o meu predicado. Tiago parece cansado. Então, aqui sim tem uma locução verbal. Parece cansado, predicado. Então, observem aqui que é, estou, parece, cansado, né? Volto aqui o verbo parecer e estar. São os verbos de ligação porque indica o modo que o sujeito se encontra. Então, indica estado. Então, para eu poder entender a questão do predicado verbal, é predicado nominal e predicado verbo nominal, eu preciso também separar o sujeito do predicado. Então, voltando aqui, meu irmão sujeito é trabalhador predicado. Eu estou exausto. Meu pai parece nervoso. Eu ando cansado. Tiago parece cansado. E Tiago está feliz. Então, esses verbos aí que mais aparecem, né? As gramáticas são o E, C, E, Está, Permanecer. Estão mais presentes aí nas nossas gramáticas e nos livros. Os verbos de ligação. Mas não vão com essa ideia de um pouco de coreba. É isso. É preciso entender a frase, o contexto da frase, para poder identificar se o verbo é de ligação. Então, eu vou apagar aqui para vocês, colocar as frases aqui, para a gente começar a questão do predicado verbal. Então, eu vou apagar aqui para a gente começar a questão do predicado verbal. Então, o predicado verbal é constituído pelo verbo de ação, para estar dizendo predicado verbal. Então, é aquele verbo que dá a ideia de ação. Então, ele não é um verbo de ligação. Não é isso? Então, eles praticaram exercícios no domingo. Eles praticaram exercício no domingo. Eles praticaram exercício no domingo. Então, observe. Eles, é o meu sujeito, praticaram exercício no domingo, é o predicado. E praticaram, é um verbo de ação. Não é o estado que eles estavam. Eles estavam praticando o exercício. Praticando correr, praticando andar. Então, o predicado verbal é isso, é a ação. O núcleo do verbo é a ação. Os jogadores treinavam a manhã toda. Os jogadores treinavam a manhã toda. Então, os jogadores treinavam a manhã toda. Os jogadores, o sujeito, treinavam a manhã toda, predicado. O verbo treinar é a ação que eles estavam fazendo a manhã toda. Então, os jogadores treinavam a manhã toda. É um verbo de ação. Logo, é um predicado verbal. É um predicado para ter ação. Então, aí, João correu 12 quilômetros. Então, João correu 12 quilômetros. João fez o ato de correr. Então, é um predicado verbal. Não é o estado que João estava. Ele estava praticando a ação. Então, João, sujeito, predicado, correu 12 quilômetros. Então, o predicado verbal é isso, gente. É o núcleo, é a ação que o verbo pratica. É isso? E o predicado nominal? É o nome. Não é isso? Já faz ênfase ao nome. O predicado nominal. Vamos ver aqui alguns exemplos. Então, o predicado verbal, nominal. Existe a diferença que o predicado nominal existe um verbo de ligação. Então, é o estado que o sujeito se encontra. Todos estão arrependidos. Todos estão arrependidos. Então, todos os meus sujeitos estão arrependidos, predicado. Então, todos estão arrependidos. É o estado que todos estão. Então, este é um verbo de ligação e é o predicado nominal. É o nome, é o núcleo. Predicado nominal. Tiago parece faminto. Tiago parece faminto. Então, o verbo parecer aqui. Então, Tiago se encontra faminto. Parece faminto. Então, Tiago se encontra com fome. Faminto. Ou faminto de comida ou faminto de desejo. E assim, de acordo com o contexto da frase. Tiago parece faminto. Então, parecer. O verbo parecer aqui é um verbo de ligação. E é um predicado nominal. Paulo ficou feliz com o resultado. Então, Paulo ficou feliz com o casamento. Paulo ficou feliz com a amizade. Paulo ficou feliz com o fim da Covid. Paulo ficou feliz com a amizade. Paulo ficou feliz com a amizade. Paulo ficou feliz com o casamento. Então, é o estado que Paulo ficou. Paulo ficou feliz. Então, sujeito Paulo ficou feliz predicado. E ficou o meu núcleo nominal. Predicado nominal, verbo de ligação. Verbo ficar. Então, é a diferença entre o predicado verbal e o predicado nominal. É que no predicado verbal existe a ação do verbo. E no nominal existe o verbo de ligação. É o estado que o sujeito se encontra. E no predicado verbo nominal, eu vou ter os dois. A ação e o estado. Para finalizar aqui a nossa aula, vamos ver o predicado verbo nominal. Então, o predicado verbo nominal vai ter a ação e o estado. O verbo nominal. Então, o verbo já está dizendo a ação. E nominal, nome no sentido de estado. O que o sujeito se encontra. Então, Suzana chegou cansada. Suzana, que é o sujeito, chegou. Que é o verbo de ação. Cansada é a forma que Suzana chegou. Então, é o estado que Suzana chegou. É isso, gente. Suzana chegou cansada. Chegou do verbo chegar. Cansada. O meio que se encontra, que Suzana chegou. Então, predicado verbo nominal. Então, chegou a ação. Cansada. O estado que Suzana se encontra. Então, o predicado verbal, ele vem com os dois núcleos. A ação e o estado. Terminaram satisfeitos o trabalho. Terminaram. Terminaram satisfeitos o trabalho. Então, terminaram é a ação do verbo terminar. Satisfeitos é o estado que ficaram com o trabalho. Então, predicado verbo nominal. O trabalho. Terminaram satisfeitos o trabalho. Então, o trabalho vai ser o sujeito. Terminaram satisfeitos o predicado. Então, a ação de terminar e a ação de estado que é satisfação. Que já que se encontra aí, o sujeito. Ele ficou satisfeito com o trabalho. Então, considerou o passeio desagradável. Então, considerou o passeio desagradável. Do verbo considerar é a ação. Desagradável, do verbo desagradar, é o estado. Então, o meu predicado aí é o verbo nominal. Suzana chegou cansada, a ação de chegar e o estado que Suzana se encontra que é cansada. Terminaram satisfeitos o trabalho. A ação terminar, o estado que eles ficaram, que foi satisfeitos com o trabalho, considerou o passeio desagradável. Então, o passeio não foi legal. Então, a ação de considerar e desagradável foi o estado com que eles ficaram. Então, a gente finaliza a nossa aula de hoje. Eu quero, desde já, agradecer a toda a equipe que faz esse projeto ao convite da Secretaria de Educação. Fiquei muito lisonjeado pelo convite. E espero ter contribuído bastante com essas aulas com vocês. Espero voltar a retornar com mais aulas. E que Deus abençoe todos nós. Que isso logo passe para nós nos encontrarmos em sala de aula. Podermos realizar o nosso trabalho, realmente. E um grande abraço a todos. E um agradecimento, primeiro, a Deus e a minha família por estar aqui. Então, tchau, gente. Bons estudos. E que continuamos firmes nessa batalha. Tchau. Tchau, tchau.